Vamos começar com a presença do professor Alexandre Silva, grande especialista em fisiculturismo, esporte, velocidade. Bom dia, meu caro professor Alexandre Silva. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson. Bom dia aos convintes da rádio. Não sou especialista em fisiculturismo, não, que eu também não tenho nem essa massa muscular toda, né? Edson Anderson, bom dia. O Alexandre está num esquema meio assim, Bruce Lee, totalmente, né? Corpo definido, né? Aquele esmagrinho definido, né? Não é a área com atu também não, não é luto, não. Sei, 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 sei. Olha, é o homem, esse aqui é o rei da terceira idade, Edson. É, é verdade. O pessoal da terceira idade, todas as senhoras. E ele está bem, né? Passou dos 60 anos, todo mundo vai lá e dá um beijo no Alexandre. É uma coisa impressionante. É o rei do... E como é que estão as coisas lá, em Brasópolis, tudo bem? Bem, também. A cidade é muito boa. O grupo de idosos que a gente trabalha lá, a gente não está atuando mais com eles, mas o projeto continua, continua sendo desenvolvido. Nós estamos fazendo algumas coisas aqui em Itajubá também, que graças a Deus está dando tudo certo. Aliás, falar em IAFEP, na AFEP tudo tranquilo. Estou tranquilo. Projetos bombando. Os projetos estão rodando. Agora abre um curso de Traumato Ortopédico Esportivo, um curso de Pós-Graduação. Isso é uma palavra só? Traumático? Como é que é? Traumato Ortopédico? Como é que é? É um curso para fisioterapeutas. Aí o curso de Pós-Graduação é curso de Traumato Ortopédico Esportivo. Traumato Ortopédico é uma palavra só? Não, é separado. Ah, separado. Traumas Ortopédicos relacionados ao esporte. Ah, tá. Porque senão é uma palavra boa para forca, né? Não, não. Traumato Ortopédico é cumprido. Bom, e falando nisso, rapaz, você sabe que aquele pessoal da Unifei, que esteve aqui, a equipe da Unifei que esteve aqui, que participou da Shell Eco Marathon em Houston, nos Estados Unidos, nos relevou. Sexto lugar, competindo com mais de 30 universidades do mundo inteiro. Parabéns. Muito legal, muito legal. Gostei. Foi rápido aí, estivendo aqui, já viajando. Já estão retornando amanhã, recebemos já o contato. Ficamos em sexto lugar. Ou seja, estão melhores que o Rubinho Barrichel. Melhor que o Massa. Muito melhor. Melhor que o Bruno Sena também. Bom, agora vamos começando já o nosso papo de suporte, falando do Campeonato Mineiro, que na rodada desse final de semana tivemos Guarani 1, Caldense 1, em Divinópolis. Vila Nova perdeu para o Democrata por 2 a 1. O Beraba foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3 a 0. O Boa perdeu para o Cruzeiro aqui no Melão, em Varginha, por 2 a 0. O América de Teóflotone venceu o Nacional por 3 a 2. E o América Mineiro, pasme, perdeu para o Tupi por 2 a 1 em Sete Lagoas. Tudo normal, Alexandre? É, a princípio, a gente pensa assim, o América perdeu para o Tupi, né? Mas o Tupi é o quarto colocado a dois pontos atrás do América. Né? Do América, e acredito que são os quatro que devem classificar aí, o Cruzeiro, o Atlético, o América e o Tupi. O Atlético, ele está 100%, 100%, não perdeu nenhum jogo. Nove jogos, nove vitórias. Segundo o presidente, que esse ano, depois da reformulação que ele fez tudo lá, o Atlético vai começar a colher os frutos da administração dele, que ele está saindo, né? Então, aí começa a colher os frutos. Depois de quantos anos que esse cara é presidente? Eu sei lá, eu sei que... Depois de 50 anos que é o presidente, agora o Atlético vai colher os frutos. Lembrando que o Atlético vai começar a mandar os seus jogos em uma independência que está acabando a sua reforma, a reforma do estádio, que, aliás, está ficando muito bonito, muito bom. É uma independência mesmo, que é aquele segundo estádio aqui, lá em Belo Horizonte, aqui em Minas. Não sei se nem na própria cidade de Belo Horizonte. Mas, enfim, agora o Alexandre falava ali, a posição do Tupi, quarto, 16 pontos, é uma posição também tranquila, porque o quinto é o Caldense, com quatro pontos a menos. Então, provavelmente são esses quatro, né, Alexandre? São esses quatro, acredito também. E o Atlético joga contra o Cruzeiro no final de semana. E aí vamos ver se realmente o Atlético vai colher os frutos dele. A gente acreditou, a gente torce que sim. A classificação do Mineiro está assim. O primeiro está o Atlético com 27, o Cruzeiro com 24, é o segundo. América Mineira é o terceiro com 18. Quer dizer, tem nove pontos abaixo do... Primeiro colocado. O primeiro colocado. E o Tupi está com 16, 11 pontos do Atlético e a dois pontinhos do América Mineiro. Então, repetindo, o Atlético Mineiro 27, primeiro, Cruzeiro 24, segundo. América Mineiro terceiro, 18. Tupi está em quarto com 16. Se fosse rebaixamento hoje, cairia o Uberaba com 6 pontos e o Democrata de Governador Valadares com 4. O Caldense daqui da região está com 12 e o Boa está em oitavo lugar com 8 pontos. A próxima rodada, aliás, vai ter um jogo nessa quarta-feira ainda pela oitava rodada, né? Que é o Vila Nova e Boa jogam no Castor Cifuentes, em Nova Lima, no dia 4 de abril, às 8h30 da noite. E, no final de semana, nós temos Atlético e Cruzeiro, no domingo, às 4h da tarde. Todos os jogos são no domingo. Então, é Atlético e Cruzeiro, Uberaba e América Mineiro, Guarani e América de Teóflotone, Democrata de Governador Valadares e Tupi, Caldense e Vila Nova, Nacional enfrenta o Boa no Ipatingão. Aliás, a Caldense joga contra o Vila Nova aqui em Poços de Caldas, domingo, às 4h da tarde. Campeonato Paulista, nós tivemos rodada também, tudo nesse sábado e domingo. No sábado, o 15 de Piracicaba venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 2x1. Mogi Mirim venceu o Paulista por 3x1. O Palmeiras foi derrotado pelo Mirassol por 1x0. No domingo, jogaram Portuguesa e Santos, 2x0 Santos, 3x0 Corinthians no Oeste. O São Paulo venceu o Ituano por 4x2. O Guaratinguetá venceu a Ponte Preta por 2x1. O Botafogo de Ribeirão Preto bateu no Linense, 3x1. O Catando Vence foi derrotado pelo Guarani por 2x1. E o Bragantino bateu no São Caetano por 2x0. 2x0. E aí, Alexandre Silva, qual é o jogo que você quer fazer a observação? O Palmeiras? Não, podemos falar do Palmeiras, não há problema. Pode? Então fale. No caso do Palmeiras, do jogo, Mirassol fez um gol. O Palmeiras, acredito que é parecido com o jogo do Corinthians. Não consegue manter a concentração no jogo todo, faz um bom jogo. Não está jogando mal, está fazendo um bom jogo. Mas está pecando nos detalhes. Sim. Então o jogo do Corinthians perdeu nos detalhes. O Mirassol não é um clássico. Mas deu uma bobeira, o Mirassol fez o gol. Aí tem que dar o mérito do Mirassol, que se propôs também a se defender e a jogar nos contra-ataques. E aí deu certo. Então é mérito do Mirassol. E erro do Palmeiras, porque deu bobeira. E vale lembrar que o Wesley também está, que o Palmeiras contratou, ainda está evoluindo ainda. Que ainda acho que vai melhorar, vai ganhar mais ritmo de jogo. E o Felipão acho que é o melhor jogador do Palmeiras, mesmo algumas vezes errando. Mas ele tira a lei de pedra, porque o time do Palmeiras, em vista dos outros três times da capital, é o mais fraco. Em termos técnico e tático também. Eu acho que é o mais fraco. E o Felipão é o que faz com que o Palmeiras se mantenha entre os quatro, o que não caia, né? Bom, o líder agora é o São Paulo com 40 pontos. O Corinthians é o vice-líder com 40 também. Muda no saldo de gols, né? O São Paulo tem 20 gols de saldo e o Corinthians tem 15. O Santos é o terceiro com 36. E o Palmeiras é o quarto com 35. O Mogi está em quinto lugar com 34. E lá embaixo estão Guaratinguetá, Botafogo de Ribeirão Preto, Catanduvence, comercial de São Paulo com oito pontinhos. E vale lembrar que o Santos ganhou um clássico, deixa de ser um clássico, mas poupando os principais jogadores, para libertadores. O Liedes, no jogo do Corinthians, fazia 13 jogos que não fazia nenhum gol, né? E fez dois esse final de semana. E o Willian também, que eu acho que é um excelente jogador, esse garoto Willian do Corinthians, fez um gol também. No São Paulo, o Rodolfo fez dois gols de cabeça, o Lucas fez um golaço. Ainda tem o Willian José também, que é um bom jogador também. O Léo está reclamando, hein, Edson Onda, que o Lucas apanha mais do que o Neymar. São dois garotos atrevidos, né, rápidos, driblam bem, enfim, e tem sofrido realmente com muitas faltas. O Neymar, às vezes, ele simula um pouco, mas os dois, inclusive o Lucas, do São Paulo, tem sofrido com as faltas. Eu vou sair aqui do Paulista e vou lá para o Espanhol, né? O Messi, nem bater neles, eles conseguem? Você está querendo comparar alguém com alguém? Não, eu não estou querendo comparar ninguém, não. Apanhar vai apanhar. O bom jogador, infelizmente, algumas vezes, ele toma alguma sarrafeada de maldade, né, algumas vezes. Mas algumas vezes é que ele é mais rápido que o outro, ele tira a bola, mas o Messi nem bater neles, eles estão conseguindo mais. É, mas acho que essa cultura do fazer a falta, parar a jogada com falta, ela é muito mais, ela é maior aqui no Brasil. No América do Sul, sim, eles usam muito desse artifício, até pela passividade da arbitragem, não apitando, não dando cartão amarelo e cartão vermelho. Por isso que acontece esse tipo de coisa com muita frequência. Mas eu acho que o europeu, eu concordo com você, mas eu acho o europeu mais firme. Mais firme, mas porém a arbitragem lá, nessas horas, ela sabe ver quando o jogador está usando muito do recurso da falta para parar a jogada, e ele aplica mais o amarelo do que, concorda, Alexandre? Sim, sim, não deixa para o segundo tempo. Exatamente, às vezes, o cartão amarelo com dois minutos, ou o vermelho com dois minutos de jogo, coisa que aqui no Brasil é quase impensável. Próxima rodada, 18ª do Paulista, acontece nesse sabadão, São Paulo e Mojimirim, Português e Linense, Ituano e Mirassol, Pragantino e Oeste. No domingo, Guarani e Palmeiras, Corinthians e Paulista, São Caetano e Santos, 15 de Piracicaba contra a Ponte Preta, Catanduvence e Botafogo de Ribeirão Preto. Comercial enfrenta o Guaratinguetá. Campeonato Carioca, nós tivemos, no sábado, o Nova Iguaçu empatou com Volta Redonda em 0x0, o Vasco bateu o Macaé por 4x1, Rezende venceu o Ituano por 2x1, o Boa Vista foi derrotado pela Olaria por 2x1, e no domingo, Fluminense empatou com Botafogo 1x1, Duque de Caxias 2x1, com sucesso 1x1, Friburguense 1x1, Madureira 1x1, Flamengo 2x1, Bangu 1x1. Rapidinho, Edson Wander. Beleza, vou falar. O Flamengo fez um bom jogo com destaque para Wagner Love, também para o Ronaldinho, que fez boas jogadas, perdeu aí um gol naquele esquema inacreditável, o futebol clube só ele e o gol mandou para fora, mas... Bateu no tornozelo. Pois é, acontece, é bom que tira um pouco da carga das costas do David. Gol a lá, David. É, tira um pouco dessa carga, mas o Flamengo fez uma boa partida, tomou ali o gol do Bangu, e vamos observar agora o que vai acontecer, se ele vai tomar esse gol, se vai sentir, vai tomar o segundo, não, manteve bem ali a partida sob controle e conseguiu segurar os 2x1 aí. O Flamengo, bom, e o Vasco fazendo dever de casa, né, pegou o Macaé 4x1, facinho, o Botafogo ficou no empate com o Fluminense. O Botafogo e o Fluminense empataram num jogo com pouquíssima torcida, pouco inspirado, enfim, o Fluminense com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores, só para ter uma ideia, ele jogou na quinta-feira, chegou ao Brasil no sábado, domingo já foi para o Clássico, enfim... Bom, o Flamengo lidera o Grupo A com 15 pontos, o Botafogo é o vice-líder com 14, e lá no Grupo B quem lidera é o Vasco com 11, e o Bangu é o vice-líder com 9 pontos, o Fluminense foi em terceiro com 7. A próxima rodada do Carioca, que é a 16ª, que é a Taça Rio, acontece no sabadão Madureira e Fluminense, Bangu e Macaé, Olari e Duque de Caxias, Vasco e Flamengo, no sábado. No domingo, Botafogo e Friburguense, Bom Sucesso e Boa Vista, Americano e Nova Iguaçu, Volta Redonda e Resende. Nessa quarta-feira, pela Copa do Brasil, o Ipatinga enfrenta o Grêmio, o América Mineiro joga na quarta-feira contra o Goiás, o Horizonte enfrenta o Palmeiras e o Botafogo joga contra o Guarani, lá em Campinas. Pela Libertadores, nós vamos ter, nesse final de semana, o Vasco, ah, é final de semana, não, terça-feira, o Alianza Lima enfrenta o Vasco, amanhã, o Emelec joga contra o Flamengo na quarta-feira, lá em Guayaquil, o jogo contra o Alianza Lima é lá no Peru, e quem mais nós temos aqui de brasileiros, e é isso, nessa semana, são jogos, ah, o Internacional joga contra o Santos em Porto Alegre. Esse jogo é pegado, né, o Alexandre Silva? É um jogo difícil para o Santos, o Internacional é um bom time, mas eu ainda acho que o Santos consegue levar. Santos leva, né? É isso aí. Bom, então, Edson Wander, obrigado pela participação, Alexandre Silva, obrigado pela participação, o Papo de Esporte encerra agora. Obrigado, Otávio, um abraço, Edson, um abraço aos ouvintes. Edson Wander e encerra. Um abraço, Otávio e o Alexandre, até segunda-feira e de volta com o Papo de Esporte, aqui dentro do Conexão Itajubar.